Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Expectativa grande para o jogo contra o Bragantino, deixar todos os problemas do Atlético de lado e focar nos 90 minutos contra o Braga, porque, querendo ou não, é mais uma noite de Copa, querendo ou não, é mais um confronto decisivo. O Martim Varini já chegou nessa sequência de jogos que, infelizmente, impossibilita que ele tenha mais tempo de treino com os jogadores, mas o Martim Varini também já chegou nessa sequência muito decisiva de um jogo atrás do outro no sentido do Atlético ter que ganhar. O Atlético tinha que passar do Ipiranga, o Atlético tinha que passar do Serro, e sendo bem humilde e entendendo a dificuldade do confronto, o Atlético também tem que passar do Bragantino. E a gente acredita que o trabalho do Varini vai ser um dos grandes méritos para a gente enfrentar o Bragantino também do bom técnico Pedro Caixinha e buscar essa classificação. Porque eu acho que antes o Atlético entrava em plena desvantagem contra qualquer time um pouco mais organizado, porque você tinha o trabalho de um treinador muito bem definido em outras equipes e no Atlético você não tinha esse trabalho de treinador. Mas agora parece que a situação está mudando, vai ter um duelo tático muito interessante entre o Varini e o Pedro Caixinha, dois técnicos jovens, dois técnicos que eu acho que tem muito conteúdo, trazem muito conteúdo para suas equipes e buscam estabilizar as suas equipes. O Atlético de altos e baixos na temporada pré-chegada do Varini e o próprio Pedro Caixinha vivendo alguns momentos de oscilação muito maiores que na temporada passada, onde você viu um Bragantino competindo. Mas o que acaba sendo uma grande notícia para o Atlético saber que a gente não está pegando o auge do Bragantino, do Pedro Caixinha, mas não deixa de ser um time perigoso. E a gente nesse trabalho do Martin Varini já começa a ver alguns padrões. Alguns padrões de movimentação, alguns padrões de jogada. E se tem algo que vem ficando muito claro, é um processo até que interessante. Primeiro, a bola está passando mais pelo nosso meio campo. Jogadores como Fernandinho, Zappelli, Christian, o próprio Eric fazendo esse movimento da lateral para dentro, estão tocando mais na bola. A gente tem um jogo mais cadenciado, a gente tem um jogo mais posicional e menos de ligação direta. Só que isso vem trazendo, beleza, um protagonismo para o jogo do Atlético para esse meio campo, só que isso vem potencializando outro setor, que são os pontas. E se a gente for para esse confronto contra o Bragantino, que tem um bom Elinho, que tem um bom Vitinho, que tem bons pontos, mas desde a chegada do Martin Varini, se existe algo que vem ficando cada vez mais explícito, acho que na temporada inteira você já tinha a boa assinatura do Canobi, você já tinha a boa assinatura do Cuejo, do próprio Julimar, mas eu acho que agora está ficando mais evidente. E vem comigo que eu vou tentar mostrar para vocês desde a chegada do Martin Varini. Contra o Ipiranga, você teve uma assistência do Cuejo para o gol do Diório e você teve um gol do Julimar, o segundo gol da partida. Primeiro jogo contra o Serro Portenho, uma assistência do Canobi. Segundo jogo contra o Serro Portenho, você teve o gol do Thomas Cuejo com participação do Agostinho Canobi e uma assistência do Thomas Cuejo. E contra o Cuiabá, você teve assistência do Cuejo e gol do Julimar. Ou seja, nos quatro jogos que o Atlético marcou com o Martin Varini, você teve pelo menos uma participação dos pontos, quando você não teve mais. E acho que você vê ali um protagonismo grande do Cuejo, acho que foi o que mais participou, né? Foram três assistências e um gol desde a chegada do Martin Varini. Assumiu muito bem aquela ponta direita. E você tem uma disputa muito legal pelo lado esquerdo com o Julimar e o Canobi. Acho que nesse momento o Julimar vem entregando até mais de o Canobi. Então a gente vai falar sobre essa questão dos pontos. Um Atlético que na temporada passada tinha o drama na ponta, eu acho que nessa temporada, acho que os pontos estão muito mais perto de elogios e de resolução de problemas do que de qualquer crítica. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante esse processo para a gente crescer cada vez mais. E eu vou pedir também para você ir lá no site da KTO, se cadastrar com o código 3 pontos que te dá 20% de bônus para você ir lá e se divertir na KTO. Veio mais tarde do que eu queria, mas está aqui o QR Code, está aí o nosso código para não ter erro. E começando a falar sobre os nossos pontos, eu quero começar a falar sobre esse tema de efetividade. Porque em muitos momentos a gente tinha esses pontos como peças importantes para o jogo do Atlético, mas a gente tinha esses pontos também num cenário que era... São pouco efetivos. São pouco efetivos na hora da assistência, são pouco efetivos na hora do gol. Isso acabava gerando muitos problemas para o Atlético, que sentia uma brecha muito grande na hora de construir o resultado a partir dos pontos. Você tinha até algumas boas movimentações, algumas boas dinâmicas. Essa história mudou. Os pontos do Atlético agora, constantemente, estão nesse processo de construção dos placares do Atlético. Seja finalizando, o Julimar vem fazendo alguns gols, o Canobio já tem uma quantidade de gols relevantes na temporada, o Coelho que passou por um grande período sem gols, já marcou dois gols nos últimos tempos. Então, além disso, você tem a quantidade grande de assistência, porque os pontos condicionam muito a maneira do Atlético atacar. E a gente vem falando sobre isso, mas cada vez mais eles têm esse protagonismo, cada vez mais eles têm esse diferencial, que é a aceleração, que são jogadores das jogadas mais agressivas. Então, óbvio que esses pontos precisam ser conectados no jogo em momentos que eles estão num contra um. O próprio Varini falou isso, que quer botar o Coelho num contra um, que quer botar o Julimar num contra um, que quer botar o Canobio num contra um. E esse é o papel do meio. O meio campo do Atlético, na chegada ao último terço, tem o papel muito importante de entender o time certo na hora de acelerar essa jogada junto com os pontos. porque depois são esses caras num contra um ou vindo para finalizar ou vindo para uma jogada de assistência. Aí é importante esse meio também estar na área ou para associar, como por exemplo foi o Zapele, contra o Cuiabá, ou para finalizar, como foi o Christian, contra o Serro. O meio tem essa função de criar, atacar espaço. Criar, atacar espaço, a partir da aceleração dos pontos. Então, acho que, por exemplo, o Cuejo vem num momento muito positivo, sendo uma peça pelo lado direito, sempre buscando profundidade e tendo esse um contra um muito apurado a partir da habilidade de uma mobilidade muito grande. É difícil parar o Cuejo, porque quando não é no drible, é apostando corrida e o Cuejo tem essa parte física muito avantajada. Então, o Cuejo sendo esse cara da amplitude, o Cuejo sendo esse cara do confronto direto, a gente deixa muito claro que você vai ter um cara muito intenso ali. Você vai ter um cara muito constante ali. Isso a gente está percebendo na quantidade de participações que o Cuejo vem tendo, porque é um jogador que é difícil parar e é um jogador que produz muito. Ele está todo o tempo tentando, ele está todo o tempo gerando jogo, gerando situações de incômodo. Então, se o Cuejo conseguir adicionar a finalização para o jogo dele, que já é um jogador que acaba criando muitas situações, cara, a gente só ganha. No lado esquerdo, eu estou sentindo uma dificuldade muito grande do Canóbio com o Martí Varim. Queria trazer isso aqui para vocês. Acho que nesse jogo de espaço curto, menos ligação direta, que você precisa ter um posicionamento corporal mais bem definido antes da bola chegar, eu estou sentindo um Canóbio errando muito. Não sei se é uma questão física, já que estava lá na Copa. Não sei, mano, mas é um Canóbio mais inconstante do que a gente estava vendo. Depois daquele jogo contra o Serro, foram atuações bem abaixo da média do Canóbio. A gente fica esperto, óbvio que os jogadores oscilam na temporada. O grande ponto é, se o Canóbio oscila, tem o Julimar babando pela vara. E acho que o Julimar é diferente de tudo que a gente teve recentemente como ponta. É um jogador muito único. Um jogador que talvez eu imaginasse que o Rômulo poderia ser entregando uma força física muito acima da média para pontas e entregando uma capacidade de mirar o gol. O Julimar é muito objetivo. O Julimar busca o gol o tempo todo. Não é à toa que vem marcando cada vez mais gols. Mas quando não mira o gol, quando não tenta trazer essa bola para dentro para finalizar ou acompanha bem a jogada para estar nessa zona de finalização, porque eu estou sentindo esse lado do Julimar melhorar, como foi o gol contra o Cuiabá. Acompanhou muito bem para estar no lugar certo, na hora certa. Contra o próprio Ipiranga estava na hora certa, no lugar certo. Ele tem a profundidade. E é muito difícil você também parar o Julimar porque é o cara do tapa e cruzamento. Tapa e cruzamento. E fisicamente, cara, poucos laterais têm essa condição. de se posicionar num cenário de confronto ali com o Julimar porque é um cara realmente de muito desequilíbrio. Então, é um momento muito positivo dos nossos pontos. Se o Romeu Benítez, que chegou com uma grande esperança, acabou não dando certo, a gente viu três pontos num cenário ali que acabaram sendo potencializados desde a época do Cuca, no jogo mais direto. mas agora eu acho que eles estão num posicionamento onde eles têm mais vantagens, sabe? E acho que vai ser um grande diferencial para o confronto contra a equipe do Bragantino. Valeu, pessoal? Tamo juntos. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.